Olha a busca nova do rei dos paredões Isso é Fabiane Banda Olha a pisadinha Eu disse, olha a nova dança que chegou Tá na boca do povo, todo mundo comentou Abre o porta-mala e sobe o pancadão E avisa que chegou o rei dos paredões Eu disse, olha, olha, olha a nova dança que chegou Tá na boca do povo, todo mundo comentou Abre o porta-mala e sobe o pancadão E avisa que chegou o rei dos paredões Olha que toca pisadinha Já estourou na net, no rádio e na TV No som dos paredões, contagiando você Chega pra cá, venha todo mundo dançar O som da pisadinha que agora eu vou tocar Vou tocar pisadinha, neném Toca pisadinha, neném Fabiane Banda, cederou, é música nova Eu disse, olha a nova dança que chegou Tá na boca do povo, todo mundo comentou Abre o porta-mala e solta o pancadão E avisa que chegou o rei dos paredão Eu disse, olha, olha, olha a nova dança que chegou Tá na boca do povo, todo mundo aprovou Abre o porta-mala e solta o pancadão Avisa que chegou o rei dos paredão Vai, já, já, chorou na net, no rádio e na TV No som dos paredão, contagiando você Chega pra cá, venha todo mundo dançar O som da pisadinha que agora eu vou tocar Vou tocar a pisadinha É Fabiane, mano A pisadinha mais dançante do Brasil Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando a vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando a vaqueirinha Essa é pra todas as vaqueirinhas do meu Brasil Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando a vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando a vaqueirinha Rainha da vaqueirinha Desfilando em seu cavalo Ela se destaca, é mulher pra todo lado Com calça apertada, de rapel e de chicota Da carada fica doida quando vê o seu decorre Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando a vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Eu vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha É um sucesso no outro chefe dessa que era Falei fã dele, mano É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Mas é que eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Rainha da vaqueirada desfilando em seu cavalo Ou ela se destaca, é mulher pra todo lado De calça apertada, de papel e de chicota A charada fica doida quando vê o seu decote Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Olha que eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Eu vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha É o musicão e ser fã de Aníbal Malvê É nos canal vencer de novo Cê de novo hein Fabiano Ibana Levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E de se divertir Levante a mão aí que vai beber até cair Sucesso novo É o rei dos paredão que chegou a viver Cê é Fabiano Ibana Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E de se divertir Levante a mão aí que vai beber até cair Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E de se divertir Levante a mão aí que vai beber até cair Olha que hoje eu tô largado Eu tô solteiro Eu tô desmatelado Eu tô rasgando o dinheiro Ela me deixou E eu não vou chorar Eu vou me divertir Bebê pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Bebo pra me divertir Bebo pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E de se divertir Levante a mão aí que vai beber até cair Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E de se divertir Levante a mão aí que vai beber até cair Olha que hoje eu tô largado Eu tô solteiro Eu tô desmatelado Eu tô rasgando o dinheiro Ela me deixou e eu não vou chorar, eu vou me divertir, beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar, bebo, pra me divertir, bebo, pra comemorar Eu disse eu bebo, 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 eu 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 bebo sem parar, bebo, pra me divertir, bebo, pra comemorar É sucesso novo do rei dos paredão Falei Fabiano Iban E essa é pra tocar os maiores paredão do Brasil Fabiano Iban ao vivo Aumenta o som do paredão que eu mandei Paredão que é paredão Toca esse CD Esse CD até o dia amanhecer Paredão que é paredão Toca esse CD Esse CD até o dia amanhecer Paredão veneno Paredão rosado O médio tá batendo e o grave tá no talo Paredão veneno Paredão rosado O grave tá batendo e o médio tá topado Paredão que é paredão Toca esse CD Avisa que eu cheguei O paredão que é paredão Toca esse CD Toca esse CD até o dia amanhecer O paredão que é paredão Toca esse CD Toca esse CD até o dia amanhecer Eu disse paredão veneno, paredão ousado, o médio tá batendo e o grave tá topado Paredão veneno, paredão ousado, o grave tá batendo e o médio tá dudado O paredão que é paredão, toque esse CD, toque esse CD até o dia amanhecer O paredão que é paredão, só toque esse CD, toque esse CD até o dia amanhecer E paredão que é paredão, toque esse CD, toque esse CD até o dia amanhecer E paredão que é paredão, toque esse CD, é o rei dos paredão que chegou, menino É música nova, CD é novo, Fabiane, bora O gado é meu banco, rolandia que é meu cavalo, meu uísque, é onde pai, elas vêm pro meu embalo O gado é meu banco, rolandia que é meu cavalo, meu uísque, é onde pai, elas vêm pro meu embalo Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão, caminhonete importada e cavalos, rodo milhão Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão, aqui a firma é forte, nós derrubamos o banho do chão No ar desabitou, online na vaque, rada solteiro, o paredão ligado, o bolso cheio de dinheiro A mulherada tudo louca, só bebendo ou de pá, meu cavalo tá correndo, o povo para pra olhar Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão, caminhonete importada e cavalos, rodo milhão Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão, aqui a firma é forte, nós derrubamos o banho do chão É busca nó, o rei dos paredão chegou O gado é meu banco, rolandia que é meu cavalo, meu uísque, é onde pai, elas vêm pro meu embalo Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão, caminhonete importada, cavalo, show do milhão Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão, aqui a firma é forte, nós derrubamos o banho do chão No ar desabitou, online na vaque, rada solteiro, o paredão ligado, os bolso cheio de dinheiro A mulherada tudo louca, só bebendo ou de pá, meu cavalo tá correndo, o povo para pra olhar Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão, caminhonete importada, cavalo, show do milhão Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão, aqui a firma é forte, nós derrubamos o banho do chão É Fabiane, mano A caca se cura, a caca se cura, se tá roendo A caca se cura, a caca se cura, a caca se cura e todo tipo de problema A caca se cura, é só tomar a lapada que passa, até todo tipo de chico Simbora, o pai de Fabiane, mano Você, você está sofrendo de amargura, não tem problema, eu tenho a cura Lembra da sua ex, é aquele chororô O remédio é bom, ele cura qualquer dor E dos amigos da balada, você só fica em casa Batou uma certa, ferrando uma mulherada E se o problema é de amor, eu tenho a cura É só beber uma lapada que cura Eu disse, a caca se cura, a caca se cura Se tá roendo, a caca se cura, a caca se cura A caca se cura e todo tipo de problema A caca se cura, a caca se cura, menino Ou se você está sofrendo de amargura, não tem problema A caca se cura, lembra da sua ex, é aquele chororô O remédio é bom, ele cura qualquer dor E dos amigos da balada, você só fica em casa Batou uma certa, ferrando uma mulherada O problema é de amor, eu tenho a cura É só beber uma caca se cura Eu disse, a caca se cura, a caca se cura Se tá roendo, a caca se cura, a caca se cura A caca se cura, todo tipo de problema A caca se cura, eu disse, a cacha se cura A caca se cura, se tá doendo, a caca se cura A caca se cura, a caca se cura Todo tipo de problema, a cacha se cura Olha a busca nova do rei dos paredão Abra a mala e solta o som, que eu quero ver mulher O meu carro é três em um, é carreba e cabaré Abra a mala e solta o som, que eu quero ver mulher O meu carro é três em um, é carreba e cabaré Isso é Fabinho, é igual Sucesso novo, é CD novo É música nova Eu não sou Mauricinho, sou filho de papai Se não tiver zoeira, penso num cabra que faz Eu não sou Mauricinho, sou filho de papai Se não tiver zoeira, penso num cabra que faz Meu carro é quatro por quatro e quando eu abro só balança Se junto com a mulherada pra curtir e tomar cana Gosto de fazer zoeira, balançar no meio da rua Se o carro incendiar, se prepare pra pegar Aqui vai correr mulher, meu carro é amado Solta o som, que eu quero ver mulher O meu carro é três em um, é carreba e cabaré Abra a mala e solta o som, que eu quero ver mulher O meu carro é três em um, é carreba e cabaré Abra a mala e solta o som, que eu quero ver mulher O meu carro é três em um, é carreba e cabaré Abra a mala e solta o som, que eu quero ver mulher O meu carro é três em um, é carreba e cabaré Falei, vou repetir É a pisadinha mais dançante do Brasil Fabiane Banda, o rei dos paredão, menino Eu não sou Mauricinho, sou filho de papai Se não tiver zoeira, pense num cabra que faz Eu não sou Mauricinho, sou filho de papai Se não tiver zoeira, pense num cabra que faz Meu carro é quatro por quatro e quando eu abro só balança Se rodo com a mulherada pra beber e tomar cana Gosto de fazer zoeira, balançar no meio da rua Se o carro inceliar, se prepare pra pegar Que vai correr, mulher boa, abramado, solto, som Eu quero ver mulher, o meu carro é três em um É carro, é baré, é cabaré, abramado, solto, som Eu quero ver mulher, o meu carro é três em um É carro, é baré, é cabaré, abramado, solto, som Eu quero ver mulher, o meu carro é três em um É carro, é baré, é cabaré, abramado, solto, som Eu quero ver mulher, o meu carro é três em um É carro, é baré, é cabaré CD2 Eu desligo o paredão e boto a patora Quando o piseiro é bom faz o povo balançar Eu desligo o paredão e boto a patora Quando o piseiro é bom faz o povo balançar Eu desligo o paredão e boto a patora Quando o piseiro é bom faz o povo balançar Eu desligo o paredão e boto a patora Quando o piseiro é bom vai novinha vai Novinha vai no chão, novinha vai no chão Na frente do paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão com o rei dos paredão Novinha vai, vai, vai Vai no chão, novinha vai no chão na frente dos paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão E avisa que chegou o rei dos paredões E aí, Faleone, banda Pode só ler o fulera Eu desligo o paredão e bota pra adorar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Eu ligo o paredão e bota pra adorar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Eu desligo o paredão e bota pra adorar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar E ligo o paredão e bota pra adorar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar E a novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, na frente do paredão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, na frente do paredão E vai, 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 vai Ela vai no chão, novinha vai no chão Na frente do paredão, olha Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão na frente do paredão É música nova, é CD novo do rei dos paredão, menino! Cheguei chegando, avisa pra todo mundo Que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Agora eu tô solteiro, voltei pra putaria Hoje eu pego a moreninha e as lourinhas que eu queria Não tenho preconceito se tratando de mulher É melhor ficar com todas do que ter só uma mulher Eu voltei pra farra, pra condição Eu tô solteiro e não tenho preocupação Eu vou beber carcaça até não ficar em pé Solteiro e com dinheiro que não faça Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e topo tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando E avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Agora eu tô solteiro, voltei pra putaria Hoje eu pego a moreninha e a lourinha que eu queria Não tenho preconceito se tratando de mulher É melhor ficar com todas do que ter só uma mulher Eu voltei pra farra, pra curtsão Eu tô solteiro e não tenho preocupação Eu vou beber cacaça até não ficar de pé Solteiro e com dinheiro que não falta é mulher Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher É dos canais, é CD novo, é Fabiane, manda ao vivo Hoje eu vou beber cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Simão, sucesso novo do rei dos paredão Pronto e saída pra vaqueirada, hein? Vem comigo! Olha que eu vou tomar cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Hoje eu vou tomar cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado É desmantelo, é muita pegação Galera tudo doida, só curtindo o paredão Já começou e vai até de madrugada E a banda que tá tocando, essa banda penteagada E hoje eu vou tomar cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Chega pra cá e vem dançar meu porrozão Essa mistura de forrão com roneirão A festa é boa e é pica pra todo lado E o CD que tá tocando é meu CD tá estourado Hoje eu vou tomar cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Olha que eu vou tomar cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Hoje eu vou tomar cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado É desmantelo, é muita pegação Galera tudo doida só curtindo o paredão Já começou e vai até de madrugada E a banda que tá tocando, essa banda tem pegada E hoje eu vou tomar cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Chega pra cá e vem dançar meu forrozão Essa mistura de forrão com romeirão A festa é boa e é pica pra todo lado E o CD que tá tocando é meu CD tá estourado Hoje eu vou tomar cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Hoje eu vou tomar cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Ou pode ser casado Não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro E tem um garrão Porque só pela beleza Não arranja mulher não Ai nega Hoje em dia Tem que ter dinheiro Se não tiver dinheiro Tá lascado Não arruma nada Uh É música nova Senta e novo Do rei Nos paredão Uh Eu disse tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Ou pode ser casado Não precisa ser solteiro Ou tem que ter dinheiro E tem um garrão Porque só pela beleza Não arranja mulher não Olha que o tempo tá virado E não existe mais amor Ela não quer saber Se tu é trabalhador Também se é bonito Ela não quer nem saber Mas o diabo do dinheiro O cara tem que ter Ou tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Ou pode ser casado Não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro E tem um garrão Porque só pela beleza Não arranja mulher não Mesmo que não seja rico Mas tem que parecer Mostra que tá fudendo Que tem dinheiro sem ter Chegar de carro novo Nem que seja emprestado É melhor enganar elas Do que ser enganado Ou tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Ou pode ser casado Não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro E tem um garrão Porque só pela beleza Não arranja ninguém não Uh Infelizmente Tão vivendo essa época agora O cara tem que ter dinheiro Uh É buscar não vencer de novo Eu disse tem que ter dinheiro Ou tem que ter dinheiro Ou pode ser casado Não precisa ser solteiro Ou tem que ter dinheiro E tem um garrão Porque só pela beleza Não arranja mulher não O tempo tá mudado Não existe mais amor Elas não querem saber Se tu é trabalhador Também se é bonito Ela não quer nem saber Mas o diabo do dinheiro O cara tem que ter Ou tem que ter dinheiro Ou tem que ter dinheiro Ou pode ser casado Não precisa ser solteiro Ou tem que ter dinheiro E tem um garrão Porque só pela beleza Não arranja mulher não Mesmo que não seja rico Mas tem que parecer Mostra que tá fudendo Que tem dinheiro sem ter Chegar de carro novo Nem que seja emprestado É melhor enganar ela Falha do que ser enganado Sucesso adiante, mano O rei dos paredões Olha que eu vou pra vaca errada Eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer Eu vou pra vaca errada Eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer Eu vou pra vaca errada Eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer Eu vou pra vaca errada Eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer A semana passada Gastei mais do que vivia Quando vim chegar em casa Tinha amanhecido o dia Aí não quis saber Eu já tava desmantelado Fui pro bar beber de novo Cheio de gata do meu lado Eu vou pra vaca errada Eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer Eu vou pra vaca errada E vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer Já separei da minha mulher Já tô é divorciado Foi duas casas pra ela E uma fazenda de gado Mas ela nunca sabia Me deixando aperreado Sobrou um carro pra mim Ainda mais financiado Olha que eu vou pra vaca errada Eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer Eu vou pra vaca errada Vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer O meu cavalo ela tomou A minha Hilux também Levou o meu caminhão E um golfe novo que eu tenho Mas mulher pra mim não falta Enquanto eu tiver dinheiro Minha casa atualmente está sendo um putê Eu vou pra vaca errada Vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer Eu vou pra vaca errada Vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer Agora do querer é mulher não Que problema, viu? Ai, meu Deus! Fabiane, bando de sorreiros, paredão Olha que eu vou pra vaca errada Eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer Eu vou pra vaca errada Eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer A semana passada Gastei mais do que devia Quando vim chegar em casa Tinha amanhecido o dia Aí não quis saber Eu já tava desmantelado Fui pra beber de novo Cheio de gata do meu lado Eu vou pra vaca errada Eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer Eu vou pra vaca errada E vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena Pode vir que o papai quer O meu cavalo ela tomou A minha Hilux também Levou o meu caminhão E o louco novo que eu tenho Mas mulher pra mim não falta Enquanto eu tiver dinheiro Minha casa atualmente Está sendo um puteiro O fim do é de vaqueiro O fim do é de vaqueiro O fim do é de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Sucesso no jefe das vaqueirão Isso é Fabiana e Balão Vivo! O fim do é de vaqueiro O fim do é de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Eu tomando isso que é pro gelo da gelada Na vaqueirada o que vale é boi no chão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão E gastar só data de sério Se tem vaqueirada eu tô no meio Chego fim de semana eu vou partir pra vaquejada Pra mulherada eu sou vaqueira a ostentação Chego na festa, celo logo meu cavalo Pego minha luva, meu chicote e um jibão E tomando isso que é pro gelo da gelada Na vaqueirada o que vale é boi no chão Eu tomando isso que é pro gelo da gelada E na vaqueirada o que vale é boi no chão Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Eu disse vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueira É derrubar o boi no chão, namorar e gastar É só estetar Avisa que o rei dos paredão chegou É Fabiane, banda Sucesso novo, isso é Fabiane, banda É CD novo, hein? Avisa que eu cheguei, pá! É música nova É CD novo Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisa pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber E mais se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Buscando a você de novo Buscando a você de novo Isso é Fabiana e banda O rei dos paredões Ao vivo Visualizei Visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Que o meu coração não pertence a você E aí? Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Sucesso novo Buscando a vofaria de guarda Ao vivo ca Evita Eu já bebi demais E eu já bebi demais Carro Vamos 啦 Tal Obrigado.